O ano é 2013 e estou começando uma das fases mais marcantes da minha vida. Meu namorado de longa data se tornou militar e agora estamos num relacionamento à distância. Eu decidi então criar um blog onde eu vou escrever cartas pra ele e pra mim mesma. Vai ser um registro histórico de tudo que eu vou viver nos próximos anos. Então algo acontece. Em pouco tempo o blog se torna uma referência para as meninas que vivem a mesma coisa e isso me deixa muito feliz. O tempo passa, nós casamos e começamos uma nova fase. Em algum momento eu desisti de ser a escritora do querido militar e quis, quem sabe, fazer algo diferente. O que eu não sabia é que isso custaria a minha própria identidade. Foram aproximadamente 3 anos tentando viver algo novo no YouTube, mas nada engajava. Novos criadores surgiam e eu me sentia cada vez menos capacitada pra falar. O ano é 2019 e eu entendi o que estava debaixo do meu nariz. Ainda havia muita coisa a compartilhar com você. Muita coisa que eu não disse por achar que os outros fariam melhor. Eu entendi que aquilo que eu tenho que fazer ninguém fará melhor que eu. Mas se eu não fizer, outra pessoa fará. Mas sem compartilhar aquilo que só eu posso entregar pra você. Então essa sou eu. De volta à essência. De volta onde tudo começou. E seja então bem-vindo outra vez ao querido militar. E nós nos vemos em breve. E aí E aí E aí E aí